Melhor chá comprovado para dor muscular após a corrida. Você, às vezes, tem tanta dor que você não consegue nem executar o próximo treino. Você chega no próximo treino já com a perna dolorida, perna pesada. Se é uma prova, então, que você fez no final de semana, você passa o final de semana todo só querendo saber de dormir, porque tem tanta dor muscular. E esse chá te ajuda a reduzir os danos musculares causados aí pela corrida de rua. Já anota aí. O chá é o chá verde. Faz o chá verde em fusão e tome sempre após os seus treinamentos. Então, treinou, coloque ele no seu dia. Não precisa ser imediatamente ao pós-treino, mas pode ser ali na tarde, à noite, enfim. Consuma sempre ali antes de 24 horas esse chá verde em fusão mesmo para você aumentar os níveis de antioxidantes e reduzir os danos musculares. No dia 4 do 12 às 19 horas, eu irei fazer uma aula onde eu vou passar uma receita para você aplicar no seu próximo treinamento e já ver melhorias na sua corrida. E também o conteúdo te mostrando como diminuir o tempo na corrida em 30 dias com alimentação. Vai agora mesmo aqui no link que está na descrição desse vídeo. Clica ali para você receber todas as informações e participar dessa aula que será gratuita.